O som da destruição, o som da destruição Cada martelada dessa é uma dor no coração da advocacia Cada martelada dessa, doutor Mardoni Almeida Significa uma martelada no bolso do advogado Principalmente vocês, advogados de início de carreira Cada martelada dessa aqui é um centavo, é um real a menos Na conta do advogado cearense Está aí Aqui era a sala VIP Fechada Obra embargada Uma coisa horrível Uma coisa horrível, presidente Presidente da OAB, se pronuncie Presidente da CAAS, se pronuncie sobre isto